Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar pra todos vocês como vocês aí conseguem assistir o episódio 8 de Kimetsu no Yaiba O Arco aí do Distrito do Entretenimento, contando obviamente com a segunda temporada Que tivemos aí esse episódio no dia 23 de janeiro E também galera eu vou falar pra vocês aí do episódio 9 que teremos aí no dia 30 de janeiro É isso mesmo, explicar pra vocês aqui essa questão de onde você pode assistir aí, como você pode assistir, como você pode ver E também os horários oficiais aí que irão passar esses episódios, na verdade aí o episódio 9 Para todos vocês aí ficarem atentos aí nesse Arco do Distrito do Entretenimento que está perfeito, perfeito, perfeito galera Aí tivemos no episódio 8 aí a luta de Tanjiro Uzuiteng vs Giltaro E também tivemos aí Zenitsu e Inosuke vs Daki Galera, tá começando aí algo tremendo, tremendo Eu tenho certeza que o episódio 9 aí vai ser perfeito Mas eu vou explicar pra vocês galera como vocês podem ver Tanto o episódio 8, 9, 10 e o último que vai ser lançado, o décimo primeiro Como vocês podem ver o horário tudo direitinho Mas antes eu vou mandar um salve pra galera aí que comentou no meu vídeo anterior Um salve para o meu amigo Rimuros, para o Kyojuro Renguko, para o Tissu Jinoto Lofi, para o Takiro, para o Arthur Xforce, para o meu amigo aí Mike Soares, para o Nisho, para o Igor, para o Jed Matos, para o Matheus Avelino, para o Yuri Correa, para o William Silva, para o Felipe Santiago, para o Lucas Moreira, para a Nuki For Um abraço e um salve aí para todos vocês Então galera, como eu havia falado aí antes pra vocês Os locais aí que vai passar, os episódios aí recorrentes que é o episódio 9 Vai ser lançado aí no dia 30 de janeiro E também aí temos o episódio 10 que vai ser lançado no dia 6 de fevereiro E o episódio 11, o último episódio aí, o décimo primeiro episódio da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Vai ser lançado no dia 13 de fevereiro Então aí teremos mais 3 episódios para encerrar esse arco maravilhoso Mas para vocês entenderem galera, onde que assiste O que acontece galera, eu consigo aí assistir aí No caso por volta aí de umas 10h30 da manhã no domingo Em um site que tem aí disponibilizado Mas futuramente eu vou estar falando pra vocês onde Geralmente eu passo lá no grupo do WhatsApp do canal Bucky, como eu entro no grupo do WhatsApp? Galera, é só olhar meus vídeos aí de um ano atrás Que vocês conseguem entrar aí no WhatsApp, no grupo do WhatsApp do canal Uns 6, 7 meses atrás tem os vídeos antigos que também tem o link direto pro grupo do WhatsApp É só entrar lá e também a gente posta lá Mas eu quero falar para vocês galera Que meio dia em ponto é passada aí a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Com o arco do Distrito do Intertenimento ao meio dia Tanto na Crunchyroll e também na FannyMation Esses dois aí, aplicativos e dois sites Essas duas plataformas de streamer liberam para todo o Brasil ao meio dia Bucky, eu não tenho dinheiro para manter a Crunchyroll ou também a FannyMation Onde eu posso assistir? Galera, meio dia e 45 aí, às 12h45 da tarde Passa aí no Homura Animes que é um aplicativo que eu também utilizo E também galera no BetterAnime que também é um aplicativo e um site Meio dia e 45, 45 minutos após aí a estreia na Crunchyroll e na FannyMation Vai estar passando nesses dois locais Caso aí vocês tenham aí a Crunchyroll e a FannyMation Eu recomendo a todos vocês assistirem por lá Principalmente aí Kimetsu no Yaiba, o arco do Distrito do Intertenimento E claro galera, essa semana eu vou trazer aí o episódio 9 e 9 aí completo Para todos vocês, antes mesmo do episódio aí estar lançando no dia 30 de janeiro Então, se eu fosse você aí, você que não é inscrito Se inscreva e ative o sininho Beleza? Então galera, do mais é isso Espero que todos vocês tenham gostado aí do vídeo E como vocês já sabem, um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau, tchau